Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinão, bem-vindos ao canal Sogames da Ace Hoje pessoal, vamos jogar um jogo incrível, pessoal Um jogo de luta diverso, primeira vez que eu vou treinar um jogo de luta pra vocês Amo muito, pessoal, um jogo que marcou demais foi esse aqui Marvel vs Capcom dos arcades Eu tenho até uma foto, pessoal, de um jogo com uns 8, 7 anos por aí Jogando esse jogo no arcade mesmo, vou colocar pra vocês aí agora Esse cara aí, pessoal, sou eu criança jogando, pessoal Joguei demais Bora hoje começar então essa jogatina Tô animadão Vou mostrar aqui pra vocês o controle que eu tô usando Vai ser esse aqui, o controle arcade que eu comprei Comprei lá na pessoal do Second Impact Eu fiz o unboxing dele pra quem quiser ver Tá aparecendo aqui nos cards Só clicar aí, depois de assistir aqui, você vai pra lá, beleza? Bora lá Como vocês viram pelo título aí, eu vou jogar no nível mais difícil que tem, né pessoal? Vamos entrar no teste menu então Configuração Sistema E aqui, ó Não, não é sistema não, é aqui em game Dificuldade Tá tudo padrão, tá? Vamos colocar aqui, ó Hard 1, Hard 2, Hard 3, Hard 4, Hard 5 E Expert Depois vai pro Easy, tá? Não tem dificuldade acima dessa Então o Expert é o nível mais difícil de liderar o jogo Vamos colocar nele Vamos colocar agora em sistema Que eu acho bacana mostrar uma curiosidade, ó Em linguagem Começa em inglês em padrão A gente ainda consegue colocar em português Bacana, né? Vamos salvar aqui Vamos sair Vamos embora Colocar nossas fichas Bora começar, pessoal Ó, vou fazer um código aqui de personagem secreto, ó Vou fazer bem rápido aqui, senão acaba o tempo Esse código aqui, pessoal Meio que decorei ele Era uma personagem secreta que eu escolhi era demais, ó Que é a Shadow Lady, né? Eu chamava ela de Chun-Li Preta Não vou escolher ela não, tá, pessoal? Vou jogar com o Capitão Comando E com a Chun-Li normal Bora lá Vou pegar qualquer um por enquanto Que eu tenho um código Que você consegue manipular a máquina ali E pegar um cara específico Colocar no manual é lógico E Speed vamos colocar no Turbo, beleza? Bora começar Zang F e Venom Nossos primeiros inimigos aí Simbora O que eu acho massa desse jogo, pessoal Que a gente consegue muito bem, cara Os combos dele eu acho muito fluidos, saca? Todo mundo que joga Marvel's Cup Eu acho muito louco os combos, né? Eu acho muito massa, cara Nossa, velho Minha era um pilão monstro Vocês viram? Ó, pra vocês verem No normal Nunca que a máquina faz isso, tá? Nunca, nunca Agora Só porque tá nesse nível aqui Nesse nível aqui Eu nunca joguei, na verdade, nesse nível aqui Vamos ver como é que vai ser Vocês estão de testemunha aí Vamos ver como é que vai ser, irmão Lógico que eu vou zerar com uma ficha, né? Mas... Vamos ver se eu não vou apanhar muito aqui, velho Eu sei, eu me considero muito bom No Marvel vs. Capcom, tá? Mas... Eu me considero muito bom no Marvel vs. Capcom, cara Mas nesse nível aqui eu nunca joguei Vamos ver como é que vai ser Acho que eu vou conseguir sim Ó, como eu tô com três poderes ali, pessoal Eu consigo chamar sim, ó Eu consigo fazer uma meia lopa atrás, ó E chamar um monte de cara Pra me ajudar, ó E eu fico num tempo Certo tempo É... Com especiais infinitos Por um certo tempo Pra você fazer esse negócio Tem que tá com três barrinhas Ou duas A duas dura menos, né? E a três dura bastante até Você dá uma meia lua pra trás Não, é Uma meia lua pra trás E o soco forte e o chute forte Você chama os dois personagens Pra você ficar dando especial ali Só que é meio arriscado fazer isso, cara Porque se o seu oponente É ligeiro mesmo Ele faz isso Ele... Você faz isso Ele consegue fazer o seguinte Ele pode ir muito bem ali Mandar um especial ali E te quebrar, entendeu? Então não é muito... Não é muito bom fazer isso, não Tem que saber a hora certa Tem que pegar o cara Tem que pegar o cara, velho Senão você tá ferrado Você vai gastar três barras de bagulho ali E não vai adiantar nada Eu peguei aqui o... A Shulie, o Capitão... E a... E o Capitão Comando Nossa, velho Como a máquina é apelona, velho Nesse nível, hein? Toma um especial aí também Por quê, pessoal? Eu gosto muito desses personagens Eu gosto melhor Eu acho que eu... Eu acho que eu mais sei jogar melhor Eu... O... O... O meu time principal mesmo Quando eu quero apelar mesmo, pessoal Eu pego a Shadow Lady Que é a Shulie preta Eu pego duas Shulie Mas isso aqui eu resolvi pegar o Capitão Comando Que eu acho... Eu gosto bastante dele também Morreu Mas o... Quando eu era criança eu jogava bastante Com War Machine Com Mega Man Eu também gostava de jogar bastante Com a Shulie, é claro E... Ah, cara Joga basicamente com quase todos, sabe? Ó, eu vou pegar aqui Agora um personagem secreto, pessoal Sentinela Vocês viram ali? Tem que segurar Start Apertar o soco médio E o chute médio Com o soco forte Deixar os três apertar No mesmo tempo E aí uma hora Sai ele ali, ó E aí eu vou mandar pra vocês verem, ó Massa demais, né? Só que, cara Ele... Cada um tem sua vantagem Eu sei escolher Acho que é a Psylocke Eu lembro como é que escolhe Vamos acertar esse combo A Psylocke O... Nossa, ele que garrou, velho A Psylocke O Colossus Eu também sei pegar E o Sentinela Eu só sei esses Mas cada um tem um código Entendeu, pessoal? Vou mandar aqui o Sentinela Que as lutas começaram a ficar difícil, cara Esse nível aqui não pode brincar, velho Olha isso Roubou Gamerock Ai Vai fora, irmão Ó, ele pulou lá em cima, ó Ele pulou lá em cima Com o Gamerock Eu dou um especial que pega Vamos ver esse Strider Heal aqui, mano Que apelão, bicho Esse golpe aqui, ó Que eu acabei de fazer, pessoal Eu chamava ele de Capitão Escuridão Eu sei que não tem nada a ver, tá? Mas quando eu era que eu chamava ele assim Capitão Escuridão Depois me fala aí nos comentários Qual que é a dupla que vocês gostam de jogar Vocês jogavam no fliperama na época Fala aí Caramba, velho Maruco chato, hein Agora vamos pegar esse Lock Que eu falei que eu sei escolher também Segura Start e Chute Médio Ih, peguei errado, pessoal Ignora Mas é assim mesmo É que eu apertei depois Esse especial aí Ó o sangue que vai Com o combo que você nem fez tanta força pra fazer Então tem uns combos massa, cara Dá pra se aprender legal Agora esse combo aqui que eu acabei de fazer É um pouco difícil de fazer Hum, Wolverine O Wolverine também era um personagem que eu também gostava de jogar Só que os combos do Wolverine, cara São muito loucos, cara Aqui E o maluco O cara que sabe jogar de Wolverine Dá um couro em qualquer cara Mais ou menos Ele é bem apelão Só que ele tira Ele perde muito life, né? Ó, deu especial da Chute Olha o quanto sangue foi dele Ele perde muito life Não gosto muito de jogar com ele, não Ó, deu um counter ali Filha da mãe Hum, não pegou Au, troca, 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 troca Vai, capitão Vai, capitão Capitão comandou Vai, irmão Morreu Puxão Aí, combo Vamos ver se pega isso aqui Tempo Esse especial é um dos que eu mais gostava Quando eu jogava, pessoal Porque Quando você manda ele Vocês pararam já pra perceber que ele Ele Pega Ó, agora eu vou pegar psiloc Chute médio Start Ah, agora eu peguei Porque ele chama Todos os personagens do jogo Do capitão comando Ele chama o ninja Chama Como é que chama? Chama o ninja Chama a múmia Chama o bebê Sacou? Eu achava massa demais Isso aí Aí, ó O Jin já vacilou Já deu um combo nele ali Do capitão comando Que quebra Paps Lock Ah, não é possível Que eu tome um Especial, velho Ó, ela pegou o Colosso Colosso também é bom pra caramba Colosso eu escolhi também Sou próximo Credo Joga pra lá Joga pra lá de novo Você fica aí Ai, ai, ai Os combos dela Tira muito, né, cara Olha Vacilei ali Ela já me catou A Chun-Li Fez nada pra ela Vai, psiloc Boa, psiloc Bora lá, pessoal Mandar os dois de novo Loucura, hein Loucura na tela Vai, vai, vai Especial Tô dando meia lua aqui Até o fim, ó Meia lua, meia lua, meia lua Não saiu Especial, cara Mas olha o life que já foi dele, pessoal Quebrei, ó É bom fazer isso, cara Mas se o Jin Invoca ali o O bicho esperto, cara Ele Pega você de um jeito Ó, vou pegar o Colosso agora Vou ver se é esse mesmo Esse código Colosso, esse mesmo É Start Soco fraco Soco médio E chute médio Beleza Showtime Hora do show A Mera falou Ó, o Colosso também Ele é muito bom, cara Mas eu não Eu prefiro O Sentinela E o Ah, não pegou Meu chute Mera, é apelão, cara Mera, é isso Olha só, bicho Só no combinho Aí, ó Consegui fazer isso aí também Mandar o É que agora não pegou Mas dá pra fazer isso também Xulim com os trancos de Xulim Vamos ver qual que é melhor Ah, não pegou Vai, 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 vai Colosso Xe, xe Fulcan Com Start também, né Eu falei Mas com Acho que vocês devem saber disso Quem tá vendo isso aqui Tomou Não tomou Defendeu Ah, vai agarrar sim É, eu vou trocar, cara Máquina é burro e me troca Morreu Pô, baby Já deu especial aqui pra descola Vou colar nada Nesse nível aqui que é o Expert, cara A máquina é muito esperta, velho Literalmente, né Expert Ficar no Capir Olha Vou ver se eu pego aqui, cara Mas tá até que eu tô com pouco life Eu não quero morrer com nenhum personagem Ainda não foi o life dele Ai, cara Que bicho ladrão Foi Capitão escuridão Capitão escuridão Não tem nada a ver, cara O primeiro jogo da Capcom foi o meu Ó Cês viram, pessoal Que da hora que ele falou, hein Boa, boa, capitão Gostei Ó, pessoal Agora Quando você chega na última luta Aparece isso aqui, ó Harry comes the new challenger Que é... Que que acontece Nesse seguinte Ó Já vai tomar um gostoso Não pegou Não combou, cara Que pelação, velho Já explico, cara Esse nível aqui, cara Realmente não é fácil Olha esse cara, velho Esse cara é outro que eu Eu lembro, eu lembrar Eu sabia escolher ele Mas hoje eu não sei mais Porque ele é o Charlie, né A sombra do Tyler Sei lá Olha, velho Tomou Ficar pulando em cima Que é um macaco Em cima de mim, filha Sai fora Defendeu, cara Como é que defendeu isso? O meu combo Ei, Jugen Ah, troca Não tô comando Esse agarrão dela, velho É muito rápido Vai lá Ah, que mentira, velho Meu pai Pega, pega, pega Não pega Não deixa A máquina não deixa, cara A máquina é bem ladrona Nesse nível aqui Vou encher meu especial Aqui, ó Só na manha Vai ficar defendendo Vai tomar Pulou É, pulou Boa, boa, boa Boa Capitão Comando Bora Eu aprecio O seu desafio Pode se tornar O melhor Boa, boa Ele é um cara Mais, né Mais humilde Agora tem uns caras aí Que falam cada coisa, né Bora Mega Man E riu Sei não, hein Olha, ele estourou Meu especial, cara Então, pessoal Mas essa parada aí Que veio o Recom Dando o Challenger O que acontece é o seguinte Como é que você faz Pra ver isso aí É, que eu cheguei Até aquela parte Sem perder Por isso que eu não quis Matar nenhum personagem Porque se você matar Um personagem Perder um, né Você acaba Eu vou encher Que ia tomar isso Esse patinho feio Você acaba que Não Aparecendo isso Saca Isso dá ponto pra caramba E ali que eu conheci A primeira vez que eu conheci Esses personagens escondidos Eu vi uma vez que Vem Pode vir qualquer um Vem o Amorgon Vou chamar aqui O meu amigão Mas pra quem não sabe Pode vir qualquer um Pode vir o Hulk Tem o Hulk laranja Tem a Shulipreta, né Que é a Shadow Lady Cara, pode vir qualquer um Pessoal Qualquer um mesmo E veio a pessoa A Morgan, né Mas pode aparecer a Ho Que a Ho É a namorada A irmã do Mega Man Desculpa Ah, achei que ia conseguir Dar um combo nele ali Troca, troca, troca Caramba, velho Como esse nível É apelão, hein Olha isso Mesmo Boa Não vai matar não Seu trouxa Falei que não ia Capitão Swarm Bora Não são os gráficos A jogabilidade é a chave Cara, eu falo pra você, mano Capitão Comando só fala a verdade Só a verdade Só a verdade Você já era, Oslo Suas ameaças não salvaram da morte Ixi, Maria Será que não, irmão O Oslo, né Que é o último chefe desse jogo Vai sentar o último chefe já Pô, cara Desviei, mano Eu dei mais um pulinho Ela tem vários pulos no ar Ó, ela tem três pulos no ar Meu Deus Tira muito, cara Esses golpes Marraque Não, não, não Pede isso não É, pra quem não sabe Esse é um cloud aqui Ele é a fusão do... Trocar Cara chato, velho Especial nele aqui Morreu, morreu, morreu Morreu Só que agora ele vai virar outro cara Que é o grandão Ele é uma homenagem ao apocalipse, né Agora a VG é meu enorme poder Vixi, Maria Pelão, cara Hum, vacilou Capitão comando Vamos ver o que ele vai fazer aqui Não pegou Boa Vou jogar na manha, cara Hum, pegou Troca Porque no normal Eu acho bem tranquilo, cara Esse chefe aqui Bem tranquilo mesmo Morreu Ow, ow K.O. Com uma ficha No expert Eita Boa, pessoal Agora, eu te peguei Agora, vamos levar o final aqui Eu te peguei bizão Agora eu sei que é o líder Renda-se Ou A Chun-Li tá falando Ou o que, tola É você que está presa Vixi Ó Bem-vinda A Shadow Lu Detetive Chun-Li Ah, ele ia sequestrar ela, né Aí chegou Não Shadow, né Que é o Charlie Eu não permitirei que faça isso Onde está o bizão? Quem é aquele cara? Ela queria se vingar do bizão, né Porque o bizão matou o pai dela E aí, vamos ficar com os créditos aí E agora nesses créditos, pessoal Eu quero mostrar pra vocês Os cards, né Que eu falei pra vocês Um pouquinho aqui, ó Se eu tivesse zerado agora Na época de 90, né E eu ia ganhar um cardzinho Pode ser esse, né Que é o brilhante, né Ou eu podia ganhar Um percentual com o Kion Que tem vários personagens, né Vixe, pessoal Aqui tem um monte de repetido, cara Olha esse bolo, cara Vamos liga Olha esse bolo que eu tenho Dos cards Ó, tem aqui Capitão América Capitão América Então tem um monte de repetido também Wolverine Tem do Hulk Hulkzão monstro War Machine também Muita gente gosta de jogar com ele Eu amava, cara Venom Tem um monte, ó Capitão Comando Que eu joguei Já saiu um desse, né Se eu zerasse Ó, Mega Man América Gambit Ó quantas do Gambit tem A gente tem um monte aqui E aí tem as outras aqui Mas não vou mostrar, não Beleza? Fica pra próximo vídeo É isso aí, pessoal Valeu demais Vamos colocar meu nomezinho aqui Colocar o clássico Que eu sempre gostava de colocar V, 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 V Valeu, pessoal Massa demais Vamos ver os pontinhos aí agora V, 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 V Fiz É, eu fiz bastante até É isso aí, pessoal Mais um zerado pro canal Um clássico Que eu tava doido pra trazer pro canal Capitão Marvel's Capitão Jogaço, pessoal Obrigado quem acompanhou até aqui Abraço Te vejo na próxima gameplay E aí E aí